Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor João, Paulo e Daniel, te amo cada vez mais. Vamos escutar um pouco? Quero te amar como a primeira vez Uma canção de grande sucesso e grande destaque no ano de 1998 Junto ali com Zezé de Camargo e Luciano, na canção Para não pensar em você, a canção também que foi grande sucesso Cada volta é um recomeço, um ano de grande destaque para a música sertaneja O axé e o pavote e a música internacional E nesse mesmo ano estouraria a dupla Cleiton e Camargo Com a canção Agenda Rabiscada e também a canção Versão Internacional de Amideming A canção Quando um Grande Amor Se Faz Um ano de grande destaque E Cleiton e Camargo também colou juntinho ali Entre as mais tocadas e a canção de João Paulo e Daniel Te amo cada vez mais, de fato, arrebentou corações E ficou entre as mais executadas desse ano Um ano onde foi disputadíssima e acirrada a disputa entre vários estilos A música internacional tocava em alta no Brasil nessa época Não como hoje, que é menos, mas naquele tempo ela arrebentava o axé, o pagode E a sertaneja ali mergulhando no meio desse mar dessa disputa Disfrutaria entre as mais tocadas, entre as internacionais e as músicas comuns Que costumava tocar nas rádios FM em destaque Era mais internacional E a música O Pagode esse ano e o axé estavam em alta Mas a música sertaneja através de João Paulo e Daniel Com a canção Te amo cada vez mais Também esteve entre as mais tocadas Junto com o Prarão Pensar em Vocês, Zezé de Camargo e Luciano E a canção Era Demais, de Rick Renner, entre outras Um abraço a todos vocês E você, o que está fazendo desse ano de 98? Compartilha aqui com a gente Já falei pra você E aí E aí